Música São 10 horas e 51 minutos, marque aí no seu relógio, porque o programa da comunidade 36... 37 segundos! Bom dia, Maral. Bom dia. Atrapalha no meio, né Maral? Acho que é bom. Eu sou desse jeito mesmo. Continua logo da noite, tá bom? Bom dia, vocês de casa. Um ótimo dia pra você que tá acompanhando o programa da comunidade. Estamos no ar! E estamos no ar com muitas informações, com muita notícia pra você que tá acompanhando aí a programação da TV em Tempo do SBT, tá bom? É verdade, tá ótimo. É verdadeíssima, verdade e verdadeira. E chovendo, chovendo torrencialmente na cidade. Daqui a pouco a gente traz informações pra você das ocorrências que estão acontecendo aí. Tatiana Sobreira já se dirigiu aí nas zonas norte e leste, onde hoje, por incrível que pareça, vai faltar água aí em 52 bairros. Tem notícia hoje pra você que tá aí do outro lado, viu? Tem notícia que não é pouca, não. Eu acho que era. Tu tá bem, filho? Tu tá ótimo, tu? Tô deixando você matar a saudade, França. Tô deixando de boa ontem. Olha só, vamos falar do nosso agora impresso de hoje, quarta-feira, edição de número 966. A gente traz pra você aí a mulher que foi estrangulada pelo companheiro, saiu de casa, o companheiro saiu, estrangulou a mulher, escondeu embaixo da câmara, saiu de casa, se gabando aí pela vizinhança, dizendo que tinha colocado a mulher no saco, tinha ido pro saco a mulher. A gente traz pra você essa notícia de capa do agora impresso e que também é notícia hoje no programa da comunidade. Esta aqui é a edição de número 966. Nunca foi tão fácil ganhar uma moto, eu não posso falar do nosso cupom, que vai dar uma moto pra você no dia do Agora é Festa, que vai acontecer no dia 20 de dezembro. Basta responder a pergunta. Não pode falar do cupom? Posso. Você acabou de dizer que não pode? Eu posso. A coisa tá confusa hoje, viu, minha gente? Tá, né? Olha, a pergunta, tchaca, conhece a tchaca? Tchacalma. Olha a pergunta, que loucura você faria pra ganhar uma moto? Esse aqui é o cupom que você pode preencher com letra legível, com todas as informações, nome, endereço, telefone. Tá conseguindo pegar aí? Será que tá? Ok, tá aí. E pode colocar aí nos locais de arrecadação aí desse cupom. E aí você pode ganhar uma moto no dia 20 de dezembro. Ok? Dado o regalo do Agora, o professor Moro está abençoado. Deus abençoe, meu Deus. São meus horas e 53 minutos. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Agora, o programa que tem a cara da sua comunidade, sempre ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Eu, Márcia Lasmar, toda a nossa equipe, sempre muito unida pra levar até você as informações do seu bairro e do seu município. É sempre bom lembrar, Márcia Lasmar, que nós também estamos ao vivo para a Tefé, pelo Canal 28 e Parintins do Canal 10. E para toda a região metropolitana de Manaus, onde chega o sinal da TV em Tempo, onde o sinal do nosso transmissor consegue chegar ali. E tem uma TVzinha, eu tenho certeza, ligada com a gente. Agora, um beijo pra todos vocês que não perdem um dia do programa da comunidade, que não perdem toda essa 1 hora e 30 minutos que a gente faz pra você com muito carinho, com muita dedicação e com muita informação pra você que tá aí do outro lado. Eu falei pra você de sinal de TV, mas também você que tem um sinal de internet no seu celular, no seu tablet, no seu carlinhos, em qualquer lugar, você pode acessar o portal Em Tempo, www.entempo.com.br e ter acesso a todas as informações, além, é claro, da sessão de vídeos, que é muito fácil de encontrar. Olha, Samara, eu preciso mandar um beijo especial. Um beijo especialíssimo. Eu vou até deixar o jornal aqui, peraí. Eu vou precisar mandar beijo peixinho. Lembrou agora, foi? Não, me lembraram. Quase que foi como assim. Nelma Teixeira. Nelma. Nelma Teixeira. Hoje faz aniversário, dia 10 de dezembro. Nelma Teixeira, a sogra do diretor. É a Nelma? A Nelma. Aquela que ele fala todos os dias aqui. Todos os dias, tá preparadíssima já. Gosta mais dela do que a da Patrícia. Patrícia. Gosta mais da Nelma do que a da Patrícia, pra ter uma ideia de como ele gosta. E Nelma tá fazendo aniversário hoje, a Patrícia tá com ela hoje aí, acompanhando durante todo o dia, vai ter comemoração. Coisa boa, tem uma sogra gente fina, né? Gente fina, a Nelma é. Coisa boa, tem uma sogra gente fina. A Nelma é gente fina, a Nelma é o bicho da goiaba. Vou mandar um beijo, peixinho, coração, esposa de Nelma, minha filha. Estarei lá no sábado, hein? Olha aí. Vou mandar mais um beijo pra o dozinho aqui. Com a mão esquerda também. Manda um beijo pra o dozinho, vai. Pra Nelma. Tá demais. Isso tudo é pra... Prova a Nelma. Prova a Nelma. Não vai levar presente. E ele tá dizendo, não, não vou não. E olha, olha só, tu tá ouvindo o que ele tá dizendo? Ivan Nascimento diz que Deus abençoe as mãos, a criatividade, que ela continue cozinhando bem, porque olha, ninguém supera o chocolate quente da Nelma. E ninguém supera o macarrão com carne assada da Nelma. Ô caboclo mal acostumado. Olha, eu vou te falar uma coisa, ninguém supera. Me fala dos pratos aí que ele não quer dizer agora, não manda água na boca, que são 10h56, a gente vai ficar aqui até 12h25 e pensa na fome, meu caboclo. Vai lá, dá o recado do portal agora, vai. Ô, eu já dei o recado do portal. São 10h56, deixa eu falar uma coisa pra você, nesta edição do programa agora, ao longo de toda esta edição, você vai ficar muito bem informado com as informações, as notícias de polícia, na nossa ronda policial, tem destaque de comunidade, você sabe disso. Além, é claro, de destacar as reportagens que são, infelizmente, a causa de muitas reclamações aí na sua comunidade, o programa agora também abre as nossas linhas de telefone pra que você possa denunciar ao vivo. E, é claro, hoje é quarta-feira, Márcia Lasmar, você sabe que hoje é dia do palhaço? Hoje é dia do palhaço, sei. Teremos atração especial hoje aqui. Atrações especialíssimas. Vamos fazer o seguinte, fala do dia do palhaço aqui que eu vou saindo aqui de mansinho. O dia do palhaço hoje... Fica lá com a Márcia, Camila. Que vai comigo, fica aqui, meu filho. Hoje é dia do palhaço, a gente tá preparando várias coisas pra você, então você vai trazer um monte de palhaço aqui pro nosso palco do programa agora e tem gente já preparadíssimo de palhaço pra comemorar essa profissão que leva alegria pra criançada, pros adultos e que muitas vezes a gente tem vontade de ser, viu? Porque, afinal de contas, todo mundo tem um palhaço dentro de si. Acredite, irmã, acredite. Corta! Corta pra um! 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 Hoje o programa promete, são 10 horas e 58 minutos pra você que tá aí do outro lado. Fique ligado porque o agora desta quarta-feira, dia do palhaço, já está no ar.